Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na nossa cidade. Vamos aos destaques desta edição? Câmara cria frente parlamentar em defesa da vida, grupo contrário à descriminalização do aborto, quer promover debates e ouvir lideranças religiosas para discutir o assunto. São José deve ganhar um tribunal de justiça desportivo, proposta fruto de um projeto de lei aprovado, quer garantir o cumprimento das regras e sentenças dos campeonatos municipais. Ainda falando de projetos aprovados, outra proposta com foco na mobilidade vai criar um programa de bicicletas compartilhadas na cidade. A meta é incentivar o uso das bikes como transporte. Vereadores se reúnem com representantes da EDP para cobrar providências para problemas de falta de energia na cidade. Segundo os parlamentares, a situação trouxe prejuízos. Confira os assuntos debatidos em plenário e os projetos aprovados nos nossos resumos das sessões. Também vamos falar da importância das vacinas com foco no Dia Nacional da Vacinação. Este ano também completou 50 anos do Programa Nacional de Imunizações. Seja muito bem-vindo. Está no ar o Semana Legislativa. E agora a gente confere os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Durante a 62ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 11 projetos de lei e um requerimento, todos por unanimidade. Um dos projetos aprovados, de autoria do vereador Marcão da Academia, autoriza a instalação de semáforos para ciclistas em ciclovias. A intenção é dar segurança aos pedestres que atravessam a pista de passagem de bicicletas. Já na área da saúde, foi aprovado um projeto de lei do vereador Fabião Zagueiro, que institui a Semana de Prevenção, Orientação e Luta contra as Hepatites Virais, a ser realizada anualmente nos dias 23 a 29 de julho. Também relacionado ao calendário municipal, outro projeto de lei, de autoria do vereador Juvenil Silvério, inclui a Feira de Inovação e Negócios da RM Vale, a Innovation Week, no calendário oficial de festas e comemorações do município. Pautado na civilidade, um projeto de lei do vereador Zé Luiz autoriza o Executivo a instituir a execução do Hino Nacional do Brasil nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Também foi aprovado um projeto de lei complementar do vereador Rogério da ACAZEM, que altera alguns tópicos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município. Segundo a proposta, pessoas condenadas por crimes ambientais, como a prática de maus-tratos a animais, não poderão ser nomeadas para ocupar cargos em comissão na administração pública. Os parlamentares também aprovaram um requerimento de autoria do vereador Rogério da ACAZEM e assinado por mais 12 vereadores, que solicita à EDP informações em relação à demora para reestabelecer o fornecimento de energia elétrica, bem como sobre eventuais planejamentos e projetos sobre a prevenção e combate a futuras ocorrências de falta de energia. Já no tema da educação, foi aprovado um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que cria o Programa Biblioteca do Professor, com o objetivo de reforçar programas de formação continuada dos professores da Rede Municipal de Ensino. Foram aprovadas também nomeações de ruas e concessão de honrarias. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E você sabia que aqui em São José a comunidade também é uma aliada na proteção e fiscalização das políticas a favor do meio ambiente? É que o Coman, o Conselho Municipal que atua na área, tem câmaras técnicas e cada uma delas fiscaliza um tipo de serviço voltado para a proteção ambiental. É um trabalho sério e fundamental para que a população acompanhe de perto se a nossa cidade tem contribuído com o desenvolvimento sustentável. Parque da Cidade e Região Norte de São José dos Campos. Um refúgio urbano com áreas de lazer e espaços para a prática de atividades físicas. O local é fruto de sugestões que nasceram durante reuniões do Coman, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que esse ano completa há quatro décadas com um balanço positivo. No movimento ambientalista, agora sustentabilista da sociedade, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o CISNAMA, ele é de 81. O nosso Coman, ele surgiu já em 83. Então, São José tem essa característica, eu diria muito, pela inteligência que nós temos de ITA, CTA, toda essa gama da infraestrutura de indústria no município, nós temos essa oportunidade de acompanharmos a dinâmica mundial e nacional da política, nesse caso, a política ambiental. Então, esses 40 anos, temos muito a comemorar. O trabalho do Conselho também possibilitou a construção de ciclovias do Parque Vicentina Aranha e, mais recentemente, a revitalização da Rua 15 de Novembro. A fiação elétrica melhora a estética do ambiente urbano e reduz os riscos de descargas elétricas e apagões. O Conselho Municipal de Meio Ambiente é um órgão consultivo e deliberativo. Significa dizer que algumas políticas públicas, antes de serem implementadas, passam necessariamente pela análise dos integrantes do Conselho. Ele é composto por representantes do poder público e também da sociedade civil, como membros de organizações não governamentais, pesquisadores de universidades e profissionais do mercado. E a ideia é que as ações sejam pautadas por essa visão plural. O Conselho Municipal de Meio Ambiente tem a participação do governo. Então, você tem 50% sociedade civil, que somos nós, e 50% governo. Então, você discute tudo isso e, na parte da sociedade civil, você tem exemplos como OAB, você tem a Convap, como eu citei, você tem a Academia, Unip, Univap. Discussões sobre ações como essa exigem especialistas em diversas áreas. Por isso, dentro dos Conselhos Municipais, existem as Câmaras Técnicas, que são criadas de acordo com as necessidades. No Conselho Municipal de Meio Ambiente, são cinco. Energias renováveis, saneamento básico, fundos ambientais, arborização urbana e resíduos sólidos. Ela vai absorver a demanda, igual essa da arborização. Nós percebemos que existem algo a ser feito. Há 15 de novembro, que falamos agora da fiação, está faltando árvore ali. Agora, vamos fazer um estudo. Cabe uma árvore ali ou não cabe? Qual que é a característica do local? Então, ali você tem os especialistas em cada setor. As Câmaras Técnicas também são grupos importantes para o Comitê de Bacias Hidrográficas Paulistas, que atua na gestão dos recursos hídricos para contribuir com a qualidade e quantidade dos corpos hídricos. Leonardo é engenheiro ambiental e faz parte da Câmara Técnica de Planejamento do Comitê. E trazer as melhores soluções para a gente poder cuidar dos nossos recursos hídricos na região. Ele é composto por uma diretoria, onde nós temos um presidente, um vice-presidente. Mas, para compor as Câmaras Técnicas, geralmente são indicadas as pessoas que têm uma formação já adequada para compor aquela Câmara Técnica. Vou dar um exemplo. A Câmara Técnica de Saneamento. Então, se a gente tem uma pessoa com um perfil que conhece de saneamento e tem uma formação ligada, geralmente os municípios, o Estado e a sociedade civil indicam pessoas que tenham afinidade com o tema. A contribuição dos especialistas das Câmaras Técnicas também colabora para a aplicação do dinheiro público de forma mais assertiva. Muitas vezes isso não é fácil, porque toda a execução de um empreendimento, de um projeto, depende de vários fatores. Muitas vezes tem um certo cronograma, muitas vezes a empresa acaba não cumprindo esse cronograma por uma falha administrativa ou técnica, mas na maioria das vezes nós somos assertivos sim, devido a esse apoio técnico que nós temos das Câmaras Técnicas. A presença de técnicos em conselhos e comitês não dispensa a participação popular, que enriquece o debate sobre as políticas públicas necessárias para garantir o desenvolvimento igualitário da cidade. O Comanha une o olhar da Prefeitura, do Executivo, do Legislativo e dos moradores da cidade, da população, da comunidade, todos podendo opinar para melhorias para o meio ambiente. Então eu acho que é uma pauta plural, envolve vários setores e todos discutindo uma política de proteção do meio ambiente. E uma reunião promovida pelas Comissões de Justiça e Economia da Câmara discutiu a prestação de contas da Prefeitura referente ao ano de 2021. Segundo os vereadores, este é um trabalho de fiscalização e transparência que serve para garantir que o município cumpriu as metas do orçamento e, mais importante, que houve bom uso dos recursos públicos. A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento se reuniu com a Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos para avaliar as contas do exercício de 2021 da Prefeitura. O parecer favorável foi dado pelo relator, o vereador Zé Luiz. Segundo o parlamentar, nenhuma das observações apontadas compromete a legitimidade do relatório. Pequenas correções, alguns casos de unidades que é da Prefeitura, questão de hábitos, umas coisas, vamos dizer assim, mais simples dentro de uma execução fiscal. Diante desses dois pareceres favoráveis também, tanto da parte técnica do Tribunal de Contas como do Ministério Público de Contas, o meu voto foi favorável e encaminhei a relatoria nesse sentido também. A reunião foi liderada pelo vereador Robertinho da Padaria, que preside a Comissão de Justiça e contou com a participação dos vereadores Juvenil Silvério, Rafael Pascucci, Zé Luiz e Walter Hayashi. Durante o encontro, Juvenil reforçou o papel da Câmara de acompanhar de perto os gastos do Executivo. É uma reunião conjunta com essas duas comissões para aprovar as contas do Executivo. Isso está no regimento e precisa ser feito sempre que existe um projeto de lei para aprovar as contas. A prestação de contas é um dever constitucional dos órgãos que utilizam, arrecadam e administram o dinheiro público. Agora, o projeto segue para o plenário da Câmara, onde passará pela avaliação de todos os parlamentares. Agora, então, é o processo da tramitação, elaboração do projeto e ir para o plenário, mas eu não vejo nenhum tipo de problema com relação à aprovação das contas, então, do exercício de 2021. Por já estar muito bem declarada ali pelo Tribunal de Contas, a Prefeitura está muito bem controlada as suas questões financeiras, que é onde o Tribunal realmente fica muito de olho, que são os gastos com o dinheiro público. E ainda sobre o trabalho legislativo, os vereadores se reuniram com representantes da EDP, a concessionária de energia que atende a nossa cidade, para questionar sobre a falta de energia em alguns bairros. Segundo os parlamentares, a falha no serviço trouxe incômodo e prejuízos. Representantes da EDP, empresa responsável pela distribuição de eletricidade em São José dos Campos, se reuniram com vereadores na Câmara, a convite da mesa diretora. Uma das motivações do encontro foram os problemas de energia em decorrência das chuvas recentes, mas outros questionamentos também foram feitos. Nós somos, vamos dizer assim, o para-raio da reclamação da população, que tem reclamado bastante dessa constante falta de energia, por, às vezes, razões que não justificam. Quando dá um temporal forte, a gente até entende que possa ocorrer algumas situações, mas a bandeirantes tem tido problema com a população, com, assim, situações de normalidade de tempo. Falta de energia, falta de segurança, perda de alimento, hospital que pode ficar sem energia, apesar de ter gerador, mas pode ter problemas, perda de medicamentos, os restaurantes com perda de produtos, pode ter prejuízo. São pessoas que, às vezes, são acamadas, precisam de oxigênio, então a falta de luz também é preocupante nesses casos, que aí é relacionado diretamente à saúde. As principais reclamações apresentadas pelos vereadores foram as quedas frequentes de eletricidade, demora para o reestabelecimento da energia, necessidade de poda de árvores que estão em contato com a fiação e troca de transformadores. Principalmente nesses últimos dias, muitas demandas, muitas solicitações dos moradores de diversas regiões, que realmente sofreram com a queda de energia e com a demora do restabelecimento. Então, você ter esse treitamento, você entender primeiro e cobrar. O problema é da população que está aí perdendo os seus eletromérgicos, perdendo os seus mantimentos, passando as noites, às vezes, com pessoas doentes, casos seríssimos, no escuro. Então, um evento que demorava 4, 5 horas para restabelecer a rede, agora está demorando 30 horas até 48 horas. A queda de energia também, automaticamente, ocasiona a falta de água. No distrito de Ojea de Melo, por exemplo, nós temos lá poços artesianos, bombas que dependem da energia para levar a água até as residências. Então, automaticamente, com a falta da energia, também nós temos a falta de água. Segundo a EDP, na primeira quinzena de outubro foram registradas 632 ocorrências e atribui a alta demanda aos problemas climáticos, como o fenômeno El Ninho, a alta incidência de raios e rajadas de ventos. Uma reunião bem importante, né? Para a gente esclarecer todos os pontos, a forma de atuação da EDP, internalizar todas as dúvidas dos vereadores para, posteriormente, conseguir, caso a caso, a gente dar a resposta da forma mais satisfatória e também a gente conseguir explicar um pouco do que está acontecendo, essas mudanças climáticas, o efeito El Ninho, que tem mudado muito o cenário e o impacto que está dando na rede elétrica. O que está acontecendo também com o clima está saindo um pouco, vamos dizer assim, da curva. Então, o investimento, de certa forma, supriu parte, mas com os efeitos climáticos, nós temos que nos preparar ainda melhor. É nesse ponto que eu espero que o planejamento da EDP possa agilizar. Para o presidente da Câmara, o vereador Roberto do Elevem, a reunião foi produtiva. Fizemos o convite para a EDP, ela aceitou de pronto, viemos aqui, porque esses 15 e 20 dias em São José dos Campos, em nossa cidade, não só em nossa cidade, em outras cidades também. Realmente foi um caos, os vereadores queriam entender o porquê dessa queda de energia, que teve um bairro que faltou energia dois dias, um dia, outro três dias. Mas vieram daqui, teve a pergunta dos vereadores, teve o questionamento dos vereadores. Espero que eles vão sair daqui com muitas perguntas e muito trabalho para fazer para a nossa cidade. A EDP se comprometeu a investigar os problemas e sugestões apontados pelos vereadores e apresentar uma devolutiva. A partir das respostas, a Câmara deve estudar quais providências irá tomar. Eles vão coletar todas essas informações para depois devolver a nós, a gente espera com, em alguns dos casos, com correções ou com melhorias já feitas. Aí, a partir dessa, trazendo essas informações, a partir daí a gente vai para o próximo passo. Se tiver que fazer reuniões com prefeitura ou com outros organismos, nós estaremos à disposição e convocaremos sim. E no próximo bloco, você acompanha o resumo da sessão da terça-feira. Também vamos te mostrar detalhes de um projeto aprovado na Câmara para criar um tribunal desportivo na cidade. E também outro projeto, este, para a criação de um programa de bicicletas compartilhadas. Tudo isso a gente te mostra depois do intervalo. E o Semana Legislativa está de volta e vamos ver os destaques da sessão realizada na terça-feira. Os trabalhos em plenário contaram com a apreciação de documentos e o debate de assuntos de interesse público. Confira. Entre os assuntos debatidos pelos vereadores durante a 61ª sessão do ano, destaque para os temas de meio ambiente, esporte, manutenção pública e fiscalização. Roberto Chagas foi à tribuna apresentar uma denúncia sobre a entrega de mantimentos vencidos para uma moradora que teve sérios prejuízos em função das chuvas. Em um vídeo, o parlamentar apresentou a posição do município sobre o acontecimento, que alegou que irá ampliar a fiscalização. Já o vereador Juvenil Silvério foi à tribuna para convidar os parlamentares e toda a população a participar de um evento em defesa da vida e contra o aborto que será realizado na Câmara. Quem também usou o período de pinga-fogo foi a vereadora Juliana Fraga. A parlamentar criticou o formato de avaliação do Prêmio do Magistério, usado para destacar o papel dos professores da rede pública. Segundo Juliana, o prêmio irá considerar a assiduidade dos alunos e não o trabalho pedagógico de cada professor, o que poderia desmotivar os profissionais. E o meio ambiente foi o tema retratado pelo vereador Fernando Petite. Ele comentou que apresentou um requerimento e um ofício para que o município enviasse informações do total de supressões de árvores negadas por parte do poder público. O parlamentar alertou que muitas árvores da cidade estão velhas, com risco de cair e a falta da supressão poderia causar acidentes. Já a vereadora Amélia Naomi disse estar apreensiva por moradores que reclamam sobre a falta de energia em diversos bairros da cidade. Como apontou a parlamentar, muitas pessoas tiveram prejuízos e ela irá cobrar as autoridades para que a concessionária arque com os custos. Os problemas de falta de energia também foram levantados pelo vereador Robertinho da Padaria. Ele criticou a demora para a solução das ocorrências e pediu providências urgentes. O parlamentar também citou a dificuldade de comerciantes e moradores que teriam ficado cerca de 20 horas sem energia. E Marcão da Academia enalteceu o esporte na cidade. Ele parabenizou Nossa Cidade pela vitória nos Jogos Abertos do Interior e destacou a conquista de medalhas de diversos atletas. Outro parlamentar a usar a tribuna foi o vereador Renato Santiago. Ele destacou a realização de uma obra que pavimentou uma avenida na cidade, fruto de uma indicação apresentada por ele. Renato também fez críticas à violência sofrida por torcedores e árbitros em campeonatos do município e cobrou medidas de segurança. Também no trabalho de fiscalização, a vereadora Doce Rita pediu providências para problemas de infraestrutura na cidade, entre eles manutenção no transporte público, reparos nos serviços de iluminação e capina. E a situação da infraestrutura da cidade foi o tema abordado pelo vereador doutor José Cláudio. Assim como outros parlamentares, ele criticou a falta de energia na cidade. José Cláudio também apresentou fotos de roupas e equipamentos danificados usados pelos servidores da Urbam e defendeu a necessidade da regularização de alguns bairros. Já sobre saúde, o vereador alertou sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Ainda durante a sessão, os vereadores apreciaram uma série de requerimentos e indicações que eram, na maior parte, solicitações de serviços como manutenção pública, limpeza urbana, rondas policiais, além de reparos pontuais em alguns bairros. Também houve cobranças para agilizar procedimentos na área da saúde. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E foi aprovado na Câmara um projeto de autoria dos vereadores Renato Santiago e Fabião Zagueiro para criar em São José um tribunal de justiça desportivo. A ideia é garantir que as regras e sentenças deliberadas nos jogos possam ser cumpridas com um resultado justo. O tribunal também vai refletir em mais segurança para juízes e árbitros. Em São José, existem atletas, amadores e profissionais em diversas modalidades, como natação, skate e futebol. A prefeitura, por exemplo, é responsável por criar torneios oficiais dentro do município, como as Copas Populares e os Campeonatos Amadores. Cada competição atualmente tem a sua própria instituição organizadora, que criam os regulamentos e, caso alguém descumpra as regras, aplicam também a punição. Porém, esse sistema nem sempre funciona. Não existia um órgão oficial que pudesse julgar e aplicar as punições, seja nos clubes ou nos atletas, nos torcedores e até mesmo nos próprios árbitros. Ter regras, a gente vê alguns casos de agressão que vem ocorrendo aqui no Esporte Amador da nossa cidade. Então, precisa ter um tribunal para fazer o julgamento, dar a punição para os atletas para que parem de ocorrer essas agressões em campos. Através da demanda dos esportistas, um projeto de lei aprovado de autoria dos vereadores Renato Santiago e Fabião Zagueiro cria o Tribunal de Justiça Desportivo para atuar em todo o campeonato que aconteça na cidade e que envolva a verba pública. De acordo com a justificativa, a proposta é trazer mais segurança nas competições e diminuir as infrações durante os eventos. Aconteceram diversas vezes de hábitos sendo agredidos, brigas em arquibancadas, nos jogos, atletas desrespeitando as regras da competição. Então, não tenho dúvida que o tribunal vai ser um grande ganho para a cidade, uma grande política pública. O tribunal é para mostrar que tem regras no campeonato, regras na questão de agressão. O cara tem que pensar mil vezes de fazer isso aí. Então, o objetivo desse projeto é que acabe, pare de vez com as agressões e que o futebol seja só um momento de lazer. O Tribunal de Justiça Desportivo será composto por dez membros, indicados pelo Conselho Municipal de Esportes e aprovado pela Secretaria de Educação e Cidadania. Rodrigo Paes é coordenador de arbitragem de um campeonato amador e vê a iniciativa como positiva. Para ele, o projeto cria uma ferramenta importante para que o Código Penal do Superior Tribunal de Justiça Desportiva seja respeitado no município. Com o tribunal, eles podem seguir o CBJD, que é da CBF, seguido pela Federação Paulista também, que é o que abrange muito mais coisas, muito mais infrações para devida a punição ali, realmente, o que tem que ser para o infrator ou para a equipe, o que ocasionou tudo que seja feito da melhor forma possível. A partir da efetivação dessa política pública, a expectativa é que o esporte no município possa se desenvolver de forma saudável, para que todos os praticantes tenham segurança e tranquilidade para competir. O esporte, ele é vida, ele é qualidade de vida, ele é lazer, mas ele tem que ser bem praticado. Eu acho que o objetivo tudo é o cara ir no final de semana ou o que seja para fazer o lazer, não para agredir. E mantendo o assunto no esporte, ultimamente o site de apostas esportivas tem atraído muita gente e virado quase uma febre, tanto que o serviço passou a ser regulamentado pelo governo. Mesmo com a discussão, o debate sobre a regulamentação, quando falamos em aposta, é importante alguns cuidados, seja na escolha do site e até mesmo se o momento financeiro permite. Eu vou além, temos que ficar de olho para não fazer das apostas um vício. Apostar ou não apostar hoje? Essa tem sido a dúvida do Alberto, que encontra nas horas vagas do trabalho a oportunidade de ganhar uma renda extra. Há um ano e meio, ele se dedica em acompanhar jogos esportivos e fazer palpites valiosos nos sites de apostas. Eu faço aposta com responsabilidade, sem prejudicar meu financeiro no final do mês. Eu tendo a apostar uns valores mais baixos, em média 10, 20 reais em cada aposta, porque não tenho a certeza do ganho. Depende de muitos fatores para a gente realmente ganhar na aposta esportiva. E não é só o Alberto que se aventura nas apostas esportivas. Ultimamente, esse tipo de jogatina caiu no gosto dos brasileiros e inúmeros sites de apostas entraram em atividade. O serviço é autorizado no Brasil, mas ainda não foi efetivamente regulamentado. Uma proposta segue em tramitação no Senado e apresenta regras e restrições com foco na organização e na taxação da atividade. Nós temos, então, o projeto de lei que passou pela Câmara dos Deputados a partir da medida provisória que o governo federal fez. E passando esse projeto de lei acredita-se que virá uma regulamentação do Ministério da Fazenda para tratar deste assunto. Então, o Ministério da Fazenda vai definir um preço de outorga para essas empresas estarem no país, essas empresas passaram a ser obrigadas a estarem sediadas no país e também vai exigir uma fiscalização contra a propaganda e uma fiscalização contra a concorrência desleal de quem tentar atuar por fora do país sobre esse mercado. E com tanta gente se interessando pelas apostas é preciso fazer algumas ponderações mais do que a diversão e a vantagem no bolso para os mais sortudos o universo das apostas esportivas precisa de cuidados a começar pela escolha da plataforma procure informações para não cair em golpes. Existem algumas empresas que operam numa atividade que inclusive seria proibida pela legislação nacional porém como elas estão fora do país elas conseguem operar o que acontece é que quem joga com essas empresas fora do país e por ventura sai vencedor de alguma aposta e não recebe o dinheiro tem muita dificuldade de por vias legais conseguir isso. Este especialista alerta sobre um outro risco da atividade um problema inclusive de saúde pública o vício em jogos as apostas online são consideradas jogo de azar e é preciso não exagerar nas expectativas e nas apostas tenha consciência entre para brincar saiba que se você investir 20 reais em um jogo desse você vai perder esses 20 reais você não vai multiplicar por 200 e se você brincar e se você ganhar um montante que no comecinho você vai ganhar os jogos são programados para você ganhar nesse início gaste com coisinhas leves vou comprar um aplicativo de celular vou fazer outra ou vou comprar um livro eletrônico algo assim eu acho que querer enriquecer querer ganhar lucro aí que eu acho que vem a questão do vício a questão da falta de controle então tenha consciência e saiba jogar o cuidado da família também é muito importante para evitar excessos e nesse sentido o poder público também pode ajudar para o vereador Renato Santiago uma saída pode estar em ações educativas outro caminho para garantir a proteção de quem aposta é a regulamentação do serviço aqui na câmara nós estamos acompanhando todo esse processo logicamente isso vem da nossa federação para os estados e para os municípios para que a gente possa a partir desse processo federal avaliar analisar e sabemos o que a gente pode fazer para a nossa cidade melhorando ou simplesmente fiscalizando a determinação que chegará e o Alberto que a gente conheceu lá no início desta reportagem consegue lidar bem com as apostas viu a dica é controlar a ansiedade e a empolgação e criar uma rotina com tempo limite para jogar e valores a apostar também pode ajudar se não está dando certo minhas apostas eu tendo a esperar uns 3, 4 dias para voltar a apostar de novo porque quando não começa dar certo não é certo continuar insistindo no erro a gente tem que analisar certinho com calma pensar durante o jogo e lembra das bikes compartilhadas que ficavam espalhadas por alguns bairros da cidade pois então elas devem voltar aqui para São José mas a partir de uma ação do município é que a Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Marcão da Academia que prevê criar um programa de bicicletas compartilhadas na cidade a meta é que as estações para o aluguel das bikes sejam instaladas em pontos estratégicos como a gente te mostra na reportagem a Federica cruza a cidade de bicicleta como não tem carro e quer fugir dos ônibus lotados a bike foi a opção o gosto pelos pedais começou ainda na faculdade e hoje se tornou um estilo de vida a faculdade era muito longe era longe mesmo do centro da casa ali onde eu morava e o ônibus ainda que eu tivesse o passe do estudante ele ia pesar e eu sempre gostei de fazer atividade física e livre não ir para a academia de movimentar meu corpo aí eu pensei gente agora é a hora assim como a Federica mais pessoas poderão aderir ao uso das bikes aqui na cidade e o melhor sem precisar comprar uma é que o projeto de lei aprovado na Câmara de Autoria do vereador Marcão da Academia vai criar em São José um programa de bicicletas compartilhadas para Marcão a ideia é incentivar o uso das bikes como alternativa sustentável para desafogar o trânsito São José dos Campos é uma cidade que ela ajuda muito na questão da mobilidade urbana ela tem um investimento muito forte em mobilidade urbana e também um investimento na questão do ciclista das ciclovias de todo esse equipamento que é oferecido às pessoas que ajuda nesse modal e nada melhor do que você também investir oferecendo as bicicletas esses equipamentos para a população trafegar toda essa infraestrutura que já é oferecida da cidade para os moradores para a população que são as ciclovias o sistema é bem simples as bikes vão ficar disponíveis em estações estratégicas ligadas às ciclovias o passageiro pode retirá-las em uma estação e devolver naquela mais próxima ao destino final tudo isso usando o aplicativo inicialmente serão disponibilizadas 1.200 bicicletas frutos de doação os 158 quilômetros de ciclovias que já existem na cidade contarão com o serviço incluindo os 20 quilômetros de percurso entre as três estações da linha verde a população pode aderir as bicicletas a cada estação que estará próximo às estações da linha verde que todas as linhas verde toda a rota da linha verde você tem também uma ciclovia então onde eles vão poder pegar a bicicleta nas estações e caminhar trafegar dentro da linha verde que ela pode deixar na outra estação próxima em outras estações da linha verde como aponta a justificativa da proposta além de sustentável as bicicletas trazem inúmeros benefícios para a saúde física e mental a procura por elas aumentou bastante durante a pandemia e hoje o Brasil representa 33% da oferta deste serviço no continente entre as razões para tamanha popularidade estão conforto logística segurança e economia de tempo e dinheiro agora com a aprovação do projeto nem espaço para guardar a bike em casa vai ser problema às vezes quem mora em espaço pequeno ou apartamento pequeno a gente acha que não mas é sempre uma coisa que ocupa um espacinho e aí ela consegue se desonerar disso dessa possibilidade de ter o espaço ou de ter sua própria bicicleta e aí assim isso é é muito ajuda bastante e como a novidade vai chegar em breve na cidade a expectativa pelo serviço está alta eu acho ótimo para a saúde para a mobilidade para tudo né para tudo só de você também não ter que ficar esperando ônibus essas coisas eu acho muito interessante E agora a gente vai para mais um intervalo mas já já voltamos para te mostrar como vai atuar a frente parlamentar em defesa da vida criada pelos vereadores também vamos falar de vacinação esta semana uma data reforçou a importância das vacinas para a nossa saúde é o que você vai ver daqui a pouco E o Semana Legislativa está de volta você conhece as frentes parlamentares aqui da Câmara elas são grupos que atuam e debatem temas pré-definidos com o intuito de promover políticas públicas e o Legislativo instituiu mais uma esta em defesa da vida e contra o aborto o requerimento para a criação do grupo foi de iniciativa do vereador Juvenil Silvério mas outros parlamentares irão compor a frente olha só com o objetivo de promover debates sobre a valorização da vida e discutir as questões envolvendo o aborto o vereador Juvenil Silvério criou a frente parlamentar em defesa da vida e da família os vereadores doutor José Cláudio Lino Bispo Marcelo Garcia Milton Vieira Filho Rafael Pascucci Renato Santiago e Zé Luiz são coautores do requerimento para Juvenil a criação da frente parlamentar foi necessária por conta de decisões judiciais favoráveis ao aborto até a 12ª semana de gestação primeiro é nós conscientizarmos nossos parlamentares deputados federais de que essa questão da legislação está na mão deles não é o STF que legisla sobre isso é a Câmara dos Deputados então esses vereadores que estão aqui estão imbuídos junto às suas igrejas sociedade aonde eles gravitam e também obviamente os seus colegas parlamentares estaduais ou federais que possamos juntos fazer uma grande frente parlamentar em defesa da vida no texto o requerimento afirma que a discussão sobre o aborto se tornou mundial e por isso é de suma importância uma articulação parlamentar em defesa da vida e dos valores tradicionais da família a frente parlamentar deve se reunir com lideranças para debater o tema e acompanhar as decisões do poder judiciário relacionadas a descriminalização do aborto tem algumas pautas debatidas lá no Congresso Nacional pelo Supremo Tribunal Federal que vão que não vão de acordo com a vontade da maioria esmagadora da população então o posicionamento da Câmara Municipal e essa frente com ações para conscientizar as pessoas também mandarem esse recado político é importantíssimo a Câmara Municipal é uma casa política uma casa legislativa então ela tem ela pode pautar também essas discussões em nível municipal em nível da região e ela pode contrapor também o debate nacional então eu creio que os vereadores podem sim juntos podem levar a ideia que nós temos aqui de defesa da vida chegar também nas instâncias como na Assembleia Legislativa no Congresso Nacional e também no Poder Judiciário o combate ao aborto já foi abordado diversas vezes pelo vereador juvenil Silvério em plenário um dos objetivos da nova frente parlamentar é apoiar o estatuto do Nascituro projeto de lei que está sendo discutido na Câmara dos Deputados e garante a proteção à vida desde a concepção para os vereadores essas ações são essenciais para a criminalização do aborto recentemente nós tivemos essa questão do aborto muito bem aflorada no nosso país isso ressuscitou o trabalho da frente parlamentar em defesa da vida nós achamos que é necessário fazer ações no município e também estender isso para o Estado e para a União para que os senadores e deputados federais possam se conscientizar e votar rapidamente o estatuto do Nascituro que vai proteger a vida desde a sua concepção até a sua morte natural é uma frente para poder criar políticas públicas para proteger a vida desde a sua concepção ou seja uma frente que defenda a vida seja totalmente contra o aborto tudo é vida e vida é dom de Deus e a gente tem que fazer de tudo para preservar são campanhas são conscientizações que você faz no sentido de que as pessoas descubram o valor real da vida e falando de fiscalização e saúde e execução do orçamento da pasta para o segundo quadrimestre de 2023 foi tema de uma audiência pública realizada na Câmara no encontro o representante da Prefeitura apresentou os gastos e investimentos previstos no período e quais foram as prioridades da Prefeitura na gestão da saúde A Comissão de Economia Finanças e Orçamento se reuniu com a Comissão de Justiça Redação e Direitos Humanos para avaliar as contas do exercício de 2021 da Prefeitura O parecer favorável foi dado pelo relator o vereador Zé Luiz Segundo o parlamentar nenhuma das observações apontadas compromete a legitimidade do relatório Pequenas correções alguns casos de unidades que é da Prefeitura questão de habites umas coisas vamos dizer assim mais simples dentro de uma execução fiscal Diante desses dois pareceres favoráveis também tanto da parte técnica do Tribunal de Contas como do Ministério Público de Contas o meu voto foi favorável e encaminhei a relatoria nesse sentido também A reunião foi liderada pelo vereador Robertinho da Padaria que preside a Comissão de Justiça e contou com a participação dos vereadores Juvenil Silvério Rafael Pascucci Zé Luiz e Walter Hayashi durante o encontro Juvenil reforçou o papel da Câmara de acompanhar de perto os gastos do Executivo Uma reunião conjunta com as duas comissões para aprovar as contas do Executivo isso está no regimento e precisa ser feito sempre que existe um projeto de lei para aprovar as contas A prestação de contas é um dever constitucional dos órgãos que utilizam arrecadam e administram o dinheiro público Agora o projeto segue para o plenário da Câmara onde passará pela avaliação de todos os parlamentares Agora então é o processo da tramitação é a elaboração do projeto e para o plenário mas eu não vejo nenhum tipo de problema com relação a aprovação das contas então do exercício de 2021 por já está muito bem declarada ali pelo Tribunal de Contas a prefeitura está muito bem controlado as suas questões financeiras que é onde o tribunal realmente fica muito de olho que são os gastos com o dinheiro público E nesse calorzão todo como você tem passado está conseguindo ficar de burro ou bateu aquele incômodo e cansaço quem precisa lidar com o sol e calor pode enfrentar uma situação chamada estresse térmico conhece esse termo? Bom a gente te mostra na reportagem As temperaturas estão cada vez mais altas Neste ano São José chegou perto de registrar 40 graus E claro o sol pode ser delicioso para tomar um sorvete curtir uma piscina mas no dia a dia para quem encara a rotina a realidade é bem diferente Deixa a gente até mais estressado por causa desse calor constante como o trabalho em ambiente fechado aqui dentro do carro é maior ainda Arregaçar as mangas e ir para a luta mas com tanto calor no final do dia vem aquela alteração de humor dores de cabeça tontura fatores provocados pela exposição ao sol Nossa com o calor todo dia eu encerro meu dia com dor de cabeça E na medida que o calor aumenta leva junto também a nossa paciência e bem estar Este fenômeno tem nome estresse térmico Segundo o estudo nacional aqui no país 38 milhões de pessoas estão expostas ao problema Ele acontece quando o corpo não suporta a temperatura ambiente Está relacionado com a nossa sensação de bem estar e com o corpo com o ambiente térmico que nós habitamos nós nos relacionamos aplicamos os nossos trabalhos laborais Então além de ter uma relação direta com as variáveis meteorológicas tem a questão da ambientação de cada pessoa ou seja com um fator subjetivo e relacionado com a nossa sensação de bem estar O seu aparecido de Araújo é um exemplo Músico utiliza a rua como palco para tirar o sustento Mas no final do dia não há disposição e alegria que escapem dos efeitos deste clima quente Aí eu prefiro vir mais cedo Aí chega uma hora não aguenta mais vou embora E para quem não consegue escapar do sol a prevenção é fundamental Protetor solar muita água e camisas térmicas são ferramentas importantes que ajudam a fugir do estresse térmico e evitar problemas mais graves de saúde Tem que lançar a mão aí das proteções físicas que são as camisetas com filtro solar que já tem a proteção no tecido chapéu também tudo isso é importante que são essas proteções que a gente chama de física de barreira Fora isso as proteções com filtro solar O uso do protetor solar é muito importante e a gente sempre recomenda que seja utilizado por volta de 30 minutos antes de se expor ao sol E com a transpiração ele também vai perdendo efeito então a gente solicita que reaplique ao longo do dia A vereadora Duce Rita membro da Comissão de Saúde da Câmara reforça a importância de ampliar as ações de conscientização nos dias mais quentes para evitar doenças a exemplo do câncer de pele Atualmente ele representa 30% de todos os tumores malignos registrados no país A Câmara pode estar fazendo a divulgação do perigo das pessoas se cuidarem das pessoas terem usado protetores solares de evitar os picos de calor com muito calor é o pico de muito calor com baixa umidade que reflete mais não só no câncer mas em outros fatores da saúde E segundo a meteorologia é melhor se preparar para os próximos meses já que este estresse térmico ou melhor esse calorão deve aumentar com a chegada do verão A gente vai ter um verão com a atuação de um elninho o fenômeno climático de grande escala é o elninho então esse fenômeno ele potencializa o aumento das temperaturas então a gente espera as previsões indicam que o verão em 2023 já olha para 2024 tenham temperaturas bem elevadas E nesta semana uma data chamou a atenção sobre a importância das vacinas o dia nacional da vacinação data que ganhou ainda mais força pelos 50 anos de criação do programa nacional de imunização fundamental na construção de campanhas e políticas públicas e a gente aproveitou esse momento para chamar a sua atenção sobre as vacinas elas são seguras e fundamentais na prevenção de doenças e o melhor muitas são disponibilizadas gratuitas pelo SUS Milena de 9 anos foi com a mãe ao posto tomar a segunda dose da vacina de HPV foi corajosa mas adotou a técnica de não olhar para agulha para doer menos é claro e pelo visto funcionou quem fica orgulhosa de ver a Milena vacinada é a mamãe a Eliana preocupada com a saúde da filha ela fica atenta aos prazos para não perder nenhuma dose eu sempre trago assim dentro dos prazos que é para tomar as vacinas sempre mas nem todos os pais pensam como a Eliana desde a pandemia segundo as autoridades a meta de cobertura de diversas vacinas não foi atingida um dos motivos segundo este médico estaria nos impactos das fake news que descredibilizaram a eficácia das doses outra razão seria o sucesso ao longo dos anos das campanhas de vacinação com a prevenção em alta para algumas doenças muitas pessoas não veem razão de se vacinar hoje por exemplo a adesão a vacina para poliomielite ela caiu dramaticamente no Brasil ela está inferior a 70% de cobertura vacinal e sendo que a vacina para funcionar bem ela precisa ter uma cobertura alta uma data em especial chama a atenção sobre a importância de mudar essa realidade o dia nacional da vacinação ele é comemorado em 17 de outubro como forma de conscientizar a população dos benefícios de manter a caderneta de vacinação atualizada este ano esta data ganhou ainda mais força já que em 2023 completou 50 anos do programa nacional de imunização o programa foi responsável por erradicar doenças no país mas para isso continuar é preciso ampliar a adesão nas campanhas segundo o ministério da saúde há a possibilidade de doenças que já foram erradicadas voltarem como é o caso do sarampo em 2019 tivemos um surto da doença e perdemos o certificado de área livre do sarampo em um ano foram quase 8.500 casos E não tem desculpa já que a vacina para o sarampo é oferecida gratuita na rede pública além dela outra gama de vacinas está no calendário anual de vacinação ao todo cerca de 30 imunizantes são disponibilizados pelo SUS isso contempla todas as idades Hoje no Brasil existe calendário vacinal desde que a criança nasce até o idoso Então tem calendário vacinal para gestante tem calendário vacinal para adolescente tem vacinal para o idoso e para o adulto Então é importante a pessoa procurar uma unidade básica de saúde e verificar quais as vacinas que ela pode tomar Para a Câmara ampliar a informação sobre a eficácia das vacinas e combater as fake news é um passo importante para atrair mais pessoas às campanhas e o Legislativo tem o papel de ajudar Então cada dia mais mostrar que vacinação é sinônimo de salvar vidas e a Câmara Municipal um legislador a comunidade ela precisa abraçar essa causa nós precisamos cada vez mais ter essa adesão espero um dia todo tipo de vacinação chegando a 100% de pessoas imunizadas dentro do grupo específico e também nas idades específicas Nós vimos agora nessa fatídica pandemia que a vacinação foi que nos manteve aqui e agora está tendo um aumento do Covid de novo mas casos leves então conseguimos graças a Deus controlar o Covid e muitas outras doenças que podem ser controladas pela vacinação Então nós aqui como vereadores nós somos a favor da campanha da vacinação e porque a gente sabe o benefício que ela traz para a saúde da população E aí pessoal tá com a caderneta de vacinação em dia tem comparecido nas campanhas a gente tem que fazer a nossa parte para aumentar a adesão viu isso é um compromisso com a nossa saúde e com a saúde do próximo Recado dado Semana Legislativa fica por aqui mas continue ligado na nossa programação Se você quiser rever o programa é só acessar a nossa página no Youtube o TV Câmara SJC Lembrando que também estamos no Instagram e também no Facebook Segue a gente arroba TV Câmara SJC Um bom fim de semana para você Até mais Tchau Tchau